Olá, seja muito bem-vindo ao Aprendiz Empreendedor, o canal onde você vai... Opa! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que tá acontecendo aqui? Que porra é essa? Eu sou você. Não, você não sou eu nada. Você sou eu fingindo que eu não sei que você sou eu. Não estraga a magia do audiovisual, seu cabeção. Eu vim aqui te avisar que você vai precisar mudar o tema do seu canal. Como assim, cara? Eu adoro falar de finanças pessoais, eu adoro falar de empreendedorismo, mudança de mentalidade, etc e tal. É, bom, é porque eu vim do ano de 2027 pra avisar você que infelizmente não deu bom, filho. Não deu bom. Na realidade em que você segue com esse tema, você... Eu não posso contar. Porque senão vai acontecer. Tá, beleza, já entendi. Mas então o que eu devo fazer? Bom, o que você deve fazer é uma pergunta um pouco... Difícil de responder. Esses são alguns temas que você tem disponíveis pra escolher. Agora fica a cargo de você escolher algum deles. Toma aqui, ó. Ah, ótimo. Perfeito. Você tá me dizendo então que eu só tenho essas opções aqui? É isso mesmo? Sim, só. Cara, você sabe que você está criando um paradoxo de bootstrap, né? Explica pro seu público, seu cabeção, o que é o paradoxo de bootstrap. Paradoxo de bootstrap. Se você já assistiu a série Dark, você vai saber o que eu tô falando. É quando você viaja no tempo, entrega uma ferramenta para você mesmo ou para alguma outra pessoa. E esta pessoa vai fazer com que o uso dessa ferramenta faça com que você volte com ela pro passado. Dessa forma, isso significa que essa ferramenta nunca foi criada de uma maneira geral. Ela basicamente existe, mas nunca foi criada. Assim como a máquina do tempo lá da série Dark. Aliás, recomendo muito Dark. Bom, agora decidi logo essa merda desse tema porque eu preciso voltar lá pro ano de 2027. E eu lembro exatamente, na minha cabeça é engraçado, eu lembro exatamente como que foi esse dia quando eu cheguei aqui pra poder... Quando eu tava do seu lado, fingindo que eu... Você entendeu? Bom, dentro dessas opções aqui, eu acho que a melhor de todas é eu falar sobre uma coisa que eu amo, que é fantasia épica. Falar de fantasia, literatura fantástica. Eu gosto desse tema. Bom, eu acho que esse é um bom tema, considerando que você está lançando um fucking livro de fantasia épica. Não é isso? Pois é, boa ideia, boa escolha. Parabéns. Mas aqui, cara, me conta uma coisa. O lançamento do livro deu certo ou não deu? Eu tô super curioso pra saber. Querido, eu não posso te contar exatamente como as coisas vão ser, porque senão você vai saber... Pô, peraí, mas se isso aconteceu dessa forma, isso significa que eu vou precisar fazer diferente. Eu não posso te contar, porque senão as coisas não vão ser como elas precisam ser. Você entende? Beleza, então eu posso anunciar aqui pro meu público que eu vou mudar de tema? Claro, 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 vai, por favor. Vem aqui dar um oi, vem, vem cá. Vem aqui dar um oi. Vem dar um oi pro pessoal, vem, cara, vem cá. Ai, meu Deus, tá bom. Cabeção. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Sou eu aqui, Robert Cronos. E lembrando que eu vou deixar todos os vídeos antigos do canal aqui, tá? É isso aí, agora vai. É isso aí, tchau pra você. Vai, tchau pra você. Tchau, gente. Tchau, gente. Pois é, pessoal, pelo que vocês puderam perceber que hoje eu estou mudando o tema do meu canal. Eu estou utilizando a mesmíssima estrutura, tanto do Instagram, do Facebook, quanto aqui do YouTube. Por quê? Eu demorei mais ou menos por volta de nove meses pra conseguir atingir os mil inscritos. Quem tava aqui acompanhando se lembra de como é que foi. Foi uma saga que é dificílimo. Mas eu consegui passar desse número, consegui finalmente atingir as 4 mil horas. Então esse canal agora é monetizado. Mas conversando com um super amigo meu que se chama Pierre, eu vou colocar até aqui na descrição o Instagram dele, que é muito bom, que ele fala sobre produtividade. Eu fiz uma live com ele e conversando eu perguntei, Pierre, o que você acha que é interessante pra eu poder encaminhar agora em termos de carreira? Porque eu gosto de falar de finanças pessoais, eu gosto de falar de investimento, só que eu sou um pouco introspectivo. Então tudo aquilo que eu aprendia sobre o investimento eu aplicava pra mim, mas eu não conseguia necessariamente ensinar isso, entende? Então dessa forma eu resolvi mudar de canal. Não é porque eu tava fracassado, não é porque deu errado. É porque eu quis. Eu quis tomar essa decisão. Foi uma decisão completamente pensada. Eu passei dias e dias remoendo, pensando, pensando e falei, cara, eu vou mudar de tema. Então agora eu vou começar a falar sobre fantasia literatura, porque eu sou escritor. Eu escrevo um livro de fantasia épica, bem no estilo Senhor dos Anéis, Game of Thrones, quem gosta sabe como é legal, como é aquele estilo de história que tem vários personagens, que tem uma trama super intricada, cheia de questões, questionamentos, tem toda a questão moral e tem toda aquela questão da complexidade dos personagens que eu busco muito nos meus achados e nos meus inscritos. Se você tem interesse de conhecer mais sobre esse tema, eu vou deixar aqui embaixo o link do meu site, onde tem lá toda a descrição do meu livro, inclusive o book trailer, que eu pretendo fazer, lançar ele na segunda-feira. Então é provável que o book trailer eu vou lançar ele no mesmo dia em que eu lançar esse vídeo, porque tem uma oferta super especial. Eu sou escritor, estou buscando um público que gosta de ler. Se você não gosta de ler, não tem problema. Mas se você gosta de ler, ou se você tem amigos que gostam de ler, livros fantásticos, livros de fantasia, amanhã, no dia 13 de abril, especificamente no dia 13 de abril, eu não sei quando você está assistindo esse vídeo, mas no dia 13 de abril especificamente, eu vou lançar o meu livro na Amazon totalmente gratuito. O livro vai estar 100% gratuito para você conseguir baixar ele. Então, não perca no dia 13 de abril, somente, apenas, only dia 13 de abril, o livro vai estar lá disponível para você que tem interesse, baixar e dar uma lida para saber se você gosta ou não. É provável que você vai gostar se você tem interesse nesses temas. E detalhe, se você não tem tanto interesse, convida aquele amigo seu que gosta de ler, você sabe que um leitor ávido, que é uma pessoa que gosta de Srs. Anéis, gosta de Game of Thrones, gosta de Harry Potter, que foram as minhas principais inspirações, e pede ele para baixar, assim você me ajuda a conseguir mais downloads, dessa forma e ir aumentando o meu público gradualmente. Beleza? Esse é o recado que eu tinha para passar aqui hoje. Não vai ser um vídeo onde eu vou ensinar nada, nem que eu vou explicar nada, tá? Vídeos falando sobre esses assuntos vão vir agora consecutivamente. Eu vou voltar a essa rotina de gravar vídeos. E se você gosta, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e de comentar o que você achou, ok? Eu agradeço muito que você tenha assistido o vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau. Bom, é muito simples, mas eu não vou decorar esse texto. Você não tem feeling, cara. Você continua fazendo vídeos que ninguém assiste, pois as pessoas próximas de você compartilham um milhão de porcarias, mas elas não compartilham seus vídeos, com exceções de alguns.